Uma das aeronaves mais icônicas e notáveis da Segunda Guerra Mundial, o Messerschmitt Me-262, espalha o pânico entre os bombardeiros aliados durante o conflito. Era muito mais rápido que o principal caça americano na época, o P-51, e tinha um armamento capaz de destruir rapidamente as fortalezas voadoras B-17. Esse caça estava muito à frente de seu tempo, e os japoneses, percebendo seu sucesso, decidiram desenvolver uma aeronave semelhante ao caça alemão, que ficaria conhecido como Kika. A sua história, apesar de curta, é impressionante. É em um período onde as fábricas eram constantemente bombardeadas e sofriam com a falta de matérias-primas, os japoneses conseguiram, com apenas um pedaço de papel e algumas fotografias, construir seu primeiro caça a jato. Mas será que ele teria o mesmo sucesso do caça alemão? Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, pois ajuda muito no crescimento do canal. Os alemães estavam recuando constantemente na Europa. Os soviéticos avançavam cada vez mais em direção a Berlim, e os aliados ocidentais bombardeavam dia e noite as cidades alemãs. Apesar dos esforços em conta desses bombardeiros, os alemães não eram capazes de evitarem a sua derrota. Foi então que surgiu nos céus uma aeronave revolucionária, muito mais rápida do que qualquer caça aliado na época, e com um armamento capaz de destruir qualquer bombardeiro com poucas rajadas. Era uma arma formidável, e espalhava medo entre as fileiras de bombardeiros aliados. Este caça era o ME-262. Esta aeronave teve resultados tão promissores, que os japoneses quando ficaram sabendo dela, se interessaram pelo modelo. A marinha rapidamente ordenou à empresa Nakadima que projetasse uma aeronave semelhante, mas com requisitos mais modestos, já que a capacidade industrial japonesa não estava preparada para isso. Os japoneses tinham certas exigências para o projeto. Teria que ser de fácil construção, tinha que ter uma velocidade mínima de 690 km, e deveria ser capaz de carregar até 500 kg em bombas. Eles queriam que o novo caça também pudesse servir como bombardeiro e interceptador de alta velocidade. Estava para nascer o novo caça revolucionário do Japão. Com o interesse do Japão pelo ME-262, os alemães concederam aos engenheiros japoneses acesso ao projeto e aos planos do novo caça. Eles seriam enviados para o Japão a partir de submarinos, como parte das missões Yanagi, operações onde as potências do eixo poderiam trocar tecnologias entre si. O escolhido para essa missão foi o I-29, submarino do tipo B-1. E a viagem não seria nada fácil, pois teria que partir da França até Kure, no Japão, passando pela África, o Índico e pelo Pacífico, tendo que passar despercebido por inúmeros navios inimigos. Em abril de 1944, o submarino I-29 partiu em direção ao Japão. Ele estava carregando um motor Jumo-004B, usado no ME-262, um motor a foguete HWK-109-509-A1, que equipava o ME-163, e também muitos documentos a respeito das duas aeronaves, como também o esboço do motor BMW-003, que foi originalmente projetado para equipar o 262, e que seria posteriormente usado no Raikel HE-162. Durante a viagem, o submarino passou pela África em direção ao Japão, e no dia 14 de julho, parou em Singapura para reabastecer. Alguns tripulantes desembarcaram, trazendo com eles algumas dessas plantas, e decidiram seguir para o Japão de avião, mas a maior parte dos documentos e os motores ainda estavam no submarino. No dia 22 de julho, o I-29 partiu de Singapura em direção ao Japão. Na noite do dia 24, quando estava próximo das Filipinas, o submarino americano USS Selfish o encontrou correndo pela superfície da água. O submarino então disparou quatro torpedos em direção ao I-29. Um dos vigias avistou os torpedos se aproximando do submarino, mas era tarde demais para qualquer ação evasiva, e três dos quatro torpedos acertaram a embarcação, afundando o I-29 na hora. Apenas um de seus tripulantes conseguiria sobreviver. Ele nadou até uma pequena ilha filipina e relatou a perda do submarino. Já o restante dos tripulantes, os motores e os documentos importantes para a construção do caça-jato foram por água abaixo. Contudo, a aeronave que carregava algumas plantas chegou em segurança a Tóquio. No entanto, os japoneses agora dispunham de apenas alguns esboços e fotografias para construírem o motor a jato. A perda do I-29 retardou muito o programa de jatos japoneses, mas alguns documentos chegaram a Tóquio, e imediatamente começaram a desenvolver o seu caça-jato, baseado no ME-2002. Já que a Comissão de Serviço Conjunto nunca chegou à Alemanha para supervisionar a produção, os engenheiros da Nakadima tiveram que fazer algumas suposições durante o processo de design na preparação da aeronave. Eles não tinham nada além de alguns esboços, fotografias e a memória de alguns oficiais que viram o ME-2002, e tinham a difícil missão de construir um caça semelhante ao modelo alemão, mas que deveria atender a requisitos mais modestos. Para tornar a aeronave o mais simples e barata de ser produzida, várias alterações foram feitas no design original do jato alemão. Também foram pensados os melhores tipos de materiais a serem utilizados na sua construção, bem como nas práticas de montagem para atender a mão de obra menos qualificada. O seu projeto ficaria conhecido como Kika, que significa flor de laranjeira. Outra forma que encontraram para simplificar sua produção foi reutilizar o trem de pouso de outras aeronaves. O seu trem de pouso principal foi retirado do caça A6M-0. Já a roda do nariz foi retirada da cauda de um bombardeiro P-1Y. O seu design era claramente diferente do jato alemão. As suas asas eram retas, e não enflechadas. A sua foselagem era mais fina, e o seu tamanho era muito menor que o 262. Inicialmente, o Kika seria designado com o motor Ishikawa de Matsu 11, com empuxo de 440 libras. Este que tinha sido projetado originalmente para equipar a bomba voadora Oka, mas eles eram muito fracos, então os japoneses começaram a desenvolver um novo motor, baseado nas fotografias que tinham. Foi então que eles conseguiram desenvolver o Ishikawa Adma NE12, baseado no esboço do motor alemão BMW 003, e que contava com 750 libras de empuxo. No entanto, apesar de ser mais potente, não correspondeu às expectativas. Mas no início de 1945, depois de mais pesquisas e testes, usando como base o fracasso dos dois motores anteriores, conseguiram elaborar o Ishikawa Adma NE20, com 1.045 libras de empuxo, e que finalmente atendia às especificações exigidas. Em maio de 1945, com a derrota da Alemanha, os japoneses perderiam seu aliado, mas isso não influenciou muito nos planos do projeto, e em pouco tempo, o protótipo do Kika estava pronto. A aeronave foi projetada para ser fácil e barata de ser produzida. Por conta disso, o seu design era muito mais simples do que o do ME-2002, e seu desempenho era claramente inferior, mas ainda assim, era um projeto complexo. O 262 tinha uma velocidade máxima de até 870 km por hora, já o Kika tinha apenas uma velocidade máxima de 695 km, um pouco mais lento que o caça americano P-51. A aeronave era muito bem armada, com dois poderosos canhões tipo 5 de 30 mm, e poderia ser equipado com uma bomba de 500 kg. O Kika possuía um comprimento de 9,25 metros e uma largura de exatos 10 metros, e a sua altura era de 3 metros. Em comparação, era menor que o jato alemão em todas as dimensões. Vazio, o Kika pesava cerca de 2.300 kg, e carregado podia chegar até os 4.090 kg, muito mais leve que o ME-2002, e a sua autonomia era de até 940 km, metade do alcance do A6M0. O Kika possuía asas dobráveis, que tinham o objetivo de tornar o caça mais compacto a fim de armazená-lo em túneis fortificados, para protegê-lo dos bombardeiros aliados. Por ser um caça a jato, o Kika sofria com a falta de confiabilidade no motor. Possuía uma aceleração muito baixa, e era de difícil manobrabilidade. Mas como podemos ver, as suas especificações inferiores ao caça alemão não tornaram o Kika um projeto fracassado. Os japoneses tiveram menos tempo que os alemães para desenvolverem essa aeronave. E dispõe de apenas alguns esboços e fotografias para construir o seu motor. E a sua construção foi feita da forma mais simplificada possível. Portanto, é impressionante como os japoneses conseguiram construir o caça a jato em um momento em que eram constantemente bombardeados e sofriam com a falta de matérias-primas. O ME-2002 também sofreu o mesmo problema, mas teve muito mais tempo para ser construído. O Kika foi projetado levando em consideração as limitações que os japoneses tinham. E isso refletiu em seu fraco desempenho. Mas não significa que os projetistas elaboraram mal a aeronave, já que ela era muito inferior ao 262. Na verdade, fizeram um trabalho fantástico naquelas condições. O primeiro protótipo do Kika ficou pronto em julho de 1945. Ele seria desmontado e transferido para a base aérea de Kisarazo, onde foi remontado e preparado para os testes de voo. No dia 7 de agosto, o tenente Takaka Sussamo realizou o primeiro voo de teste da aeronave. O piloto então decolou com o seu avião. E assim como o ME-2002, precisou de uma enorme distância para levantar o voo. Após a decolagem, ele percebeu que o poder de subida era muito mais forte do que ele esperava. Ele testou a estabilidade e a manobrabilidade da aeronave. E disse que era ligeiramente boa e que o Leme funcionava muito bem, apesar de ser um pouco pesado, o piloto descreveu que se sentia solitário no cockpit, já que ele não conseguia escutar o som do motor a pistão. Parecia que ele estava voando em um planador ou que o motor estava desligado, mas a aeronave continuava ganhando velocidade. O voo durou cerca de 11 minutos e foi bem positivo, levando em consideração o fato de que era o primeiro voo de um protótipo totalmente novo. Os projetistas ficaram muito felizes, já que todo o esforço gasto no projeto tinha dado algum resultado, e começaram a preparar melhorias na aeronave, levando em consideração o feedback do piloto. No dia 11 de agosto, o Kika faria seu primeiro teste oficial, e para esse voo, foi equipado com unidades de decolagem assistidas por foguete. No entanto, o seu alinhamento foi mal calculado, e quando a aeronave ganhou potência, a aceleração foi tão forte que o nariz subiu e o piloto perdeu o controle do avião. Quando os foguetes se esgotaram depois de 9 segundos, o nariz desceu novamente, e a roda de a teira bateu na pista, desacelerando bruscamente a aeronave. O piloto então decidiu abortar a decolagem, e acabou derrapando na pista, indo parar em uma vala de drenagem. A aeronave ficaria danificada, mas o piloto sairia ileso. No dia 15, antes que o Kika pudesse ser consertado, o Japão se rendeu, e a Guerra do Pacífico havia terminado. Apenas um protótipo da aeronave ficou pronto. Um outro estava em processo de finalização, e mais 23 fuselagens estavam sendo construídas. As aeronaves foram confiscadas pelos americanos, que levaram para os Estados Unidos onde puderam estudá-lo. Existem apenas duas fuselagens preservadas, e que se encontram atualmente nos Estados Unidos. Uma delas está em exibição em Washington, no centro Estivio do Varhese, o mesmo lugar onde se encontrou Enola Gay. O outro está armazenado em Silver Hill, em Maryland. Os japoneses também elaboraram outro projeto praticamente idêntico ao ME-262, que ficou conhecido como o Ki-201, mas que nunca sairia do papel. O Kika foi o primeiro caçajato do Japão. Apesar de ser tecnologicamente avançado, foi construído tendo como base as limitações que os japoneses tinham na época, como a falta de matéria-prima, a carência de mão de obra qualificada e por conta dos bombardeiros americanos que destruíam as fábricas. Além disso, o naufrágio do E-29 atrasou muito seus planos, fazendo com que os japoneses desenvolvessem a aeronave a partir de esboços e fotografias. Portanto, o seu desempenho não era comparável ao do caça alemão ME-262. Essa arma não tinha nenhuma capacidade de mudar o rumo da guerra, e os motivos eram simples. Faltava ao Japão superioridade aérea, pilotos experientes, matérias-primas e mão de obra qualificada. Mesmo se tivesse essas aeronaves em grande quantidade, não tinham pilotos experientes para operá-los. Um caçajato não é fácil de pilotar. O treinamento dos pilotos levaria bastante tempo. Ou seja, mesmo se o projeto ficasse realmente pronto, o que não aconteceria depois de alguns voos de testes, o treinamento dos pilotos seria muito demorado. Os japoneses provavelmente tentariam apressar ao máximo o treino para ter os pilotos o mais rápido possível, mas isso implicaria em homens mal treinados e pouco adequados para o combate. Se os alemães que possuíam caças a jato em boa quantidade não conseguiriam mudar o rumo da guerra no fronte ocidental, o que o Japão, sem pilotos experientes e com uma aeronave muito inferior ao 262, poderia ter feito? Além disso, levaria tempo até os japoneses conseguirem transformar o avião em uma arma formidável, já que ele ainda era um protótipo e contava com especificações baixas para um caça de design moderno. O Kika não poderia ter feito nada para reverter a situação dos japoneses na guerra, não importa os cenários otimistas que poderiam aparecer para o Japão. No entanto, o fato de que os japoneses conseguiram construir um caça a jato em pouco tempo e com recursos muito limitados, usando como base apenas alguns esboços, é um feito impressionante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade. E eu gostaria de saber a sua opinião. Será que o Kika teria alguma chance de mudar o rumo da guerra? Escreva nos comentários que eu leio todos eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.